Nesse vídeo vou te mostrar o que fazer empenha além do Parque Beto Carreiro World, praias e a história da cidade. Vambora! E eu vim aqui na frente pra começar o nosso roteiro. Óbvio que o Parque Beto Carreiro é muito conhecido, afinal de contas ele é o maior do Brasil. E não somente isso, é o maior da América Latina. Então realmente tem uma influência gigantesca e muita gente conhece a cidade de Penha através do parque. Sem falar que grande parte das pessoas que visitam a cidade ficam hospedados ao redor aqui. Então por isso que eu decidi começar o nosso roteiro a partir daqui e agora eu vou ali na praia Armação do Itapacorai. Vamos lá? Antes da gente ir, aqui é a porta de entrada, o Castelo das Nações. Cheguei aqui na Praia do Manguinho, que é ao lado da Armação do Itapacorai. Aqui é muito gostoso porque tem bastante sombra. Sem falar que tem esse balanço aqui e outro lá atrás. E na entrada, onde dá pra estacionar, tem vários restaurantes e também comércio vendendo ostra, marisco, peixe fresco e etc. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa pracinha. E seguindo tem bastante restaurante e hospedagem ao redor também. Penha tem diversas praias muito bonitas. Eu quero citar aqui pra vocês quais são as melhores. Praia do Manguinho, Praia do Trapiche, Praia do Cascalho, Praia da Fortaleza e continuando a Praia da Armação. E também existe a Praia da Cancela, que é entre a Praia do Manguinho e a Praia do Trapiche, né? Nesse percurso aqui que já já vou mostrar pra vocês. A Praia é grande, é uma das principais, lá é muito bom pra surfar. Inclusive, já tive um depoimento de um amigo meu que surfa, falou que já viu o golfinho naquela região. Aí ao lado tem a Praia do Poá. E continuando lá no extremo canto direito, você vai encontrar o Canto do Poá, que é um lugar fantástico. Então, lá atrás, é possível enxergar lá o Ponta do Vigia. Tem uma vista bem bacana aqui em toda a região, dá pra ver do outro lado também. E aí, logo em seguida vai ter a Praia Grande. Depois, Praia do Poá. E aqui, Canto do Poá. Ponta do Vigia, que não é uma praia, mas é um mirante muito bonito, né? Que você pode conhecer. E aqui, Canto do Poá. É, bem pertinho ali tem a Praia da Paciência, que é uma ótima praia também. Quem vende navegantes, entrando em Gravatá, vai encontrar a Praia de São Miguel. Posteriormente, Praia Vermelha. Aí, quando chega na Praia Vermelha, tu continuar à esquerda, tu vai sair na Praia do Monge. E pegar à direita, vai sair na Praia do Lucas. A região central de Penha, uma das principais da Praia Alegre, que é a mais movimentada ali, com a questão de estrutura, vários restaurantes, peixescaria na beira do mar, né? Então, tu pode almoçar, tu pode tomar uma cerveja, tomar uma refrigerante na beira do mar. Sem falar que é uma água bem tranquila, bom pra andar stand-up e outras modalidades. Além da Praia Alegre, tem também a Bacia da Vovó, que fiquei sabendo agora há pouco, que tem a Praia do Bananal, que precisa fazer por trilha. Inclusive, eu quero ir lá gravar, fazer um vídeo também pro canal. E, bem do ladinho da Bacia da Vovó, fica a Praia do Quilombo, que tem uma estação de areia bem grande. É um detalhe que na Praia do Quilombo, eu já vi placas lá que não é possível banho. Não é própria pra banho, né? Você pode até tomar, mas não é recomendado. Inclusive, na minha opinião, uma das melhores praias pra banho aqui em Penha, a Bacia da Vovó. É muito legal lá. A Praia Alegre também é show de bola. O Canto do Poá, tem uma das águas mais limpas que eu vi aqui em Penha. E é um lugar bem calminho, muito top. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, no card, na descrição do vídeo também vai estar todos esses links. Praia da Paciência, é um lugar muito legal. A Praia do Monge é uma praia deserta, completamente deserta. Tem poucas pessoas que vão lá mesmo. Pelo fato de ter, fazer uma trilha pelo Caspel ali, seguindo da Praia Vermelha. Mas, só por ser, quem gosta de sossego, paz. É um excelente lugar. É possível tomar banho nela, né? A água é calma, tem um lugar que é um pouco mais forte. Mas, mesmo assim, é um lugar muito bom pra tomar banho. Assim, tem muitas outras praias aqui em Penha. Inclusive, eu vou fazer um vídeo completo somente das melhores praias. A questão de estrutura, o que não tem estrutura. Águas mais bravas, águas mais calmas. E eu vou colocar aqui no canal, fechou? Além das praias, também tem as trilhas. Existe uma trilha ali da Praia Vermelha, que você vai até as nascentes, encontra uma mini cachoeira. Consegue sair numa praia secreta lá, que é a Praia da Galeta. Penha é uma ótima cidade pra quem gosta de natureza. A mesma estrada que inicia a trilha da Praia Vermelha, é possível encontrar dois mirantes mais à frente. O primeiro deles é o mirante da Praia Vermelha. Tem uma rampa de voo livre pra realizar voos de parapente. Sem falar que você pode ter uma vista muito legal da Praia do Monge, né? E uma parte da Praia Vermelha. Continuando à frente, tem o mirante de São Roque, que é uma vista bonita. Além desse ecoturismo, você pode fazer passeios aqui de barco pra conhecer a Ilha Feia e também outra ilha que eu esqueci o nome agora. Mas assim, essa Ilha Feia de Feia não tem nada, porque ela é muito bonita. Eu já fui nesse passeio ano passado. E agora eu vou ali na praia e depois eu vou lá na Praia do Trapiste, que é uma das mais famosas aqui de Penha. Então, vamos comigo! A gente acabou de passar ali pelo Pacífico. É uma das que vem as casas de show aqui, em Penha, as mais conhecidas. Inclusive, traz shows nacionais. Ibermandim aí, Vitão. Aqui é a Praia da Cancela. Infelizmente, é imprópria pra banho. Mas tem esse cinturinho aqui, um mini-parque. Os artesanatos, tapete aqui. Esse aqui é novo. Tem um parque aí, terra atlântica. Mais pra criança, família que eu vi. Nunca entrei aí. Mas deve ser bem... Pelo menos, a vista é bem apresentável. Da onde eu estava, a Praia do Manguinho até aqui. Dá dois minutinhos caminhando. E aqui ao redor dessa rua principal, tem bastante hospedagem, restaurantes, barraquinhas. É um dos pontos mais conhecidos aqui. Fica bem perto do Beto Carreiro. Acho que também dá aí... Cinco minutos de moto. Tem uma placa aí, avisando que se alguém um banhista entrar nas embarcações, vai ter multa. Comecei na tarde já. É bem tranquilo. Geralmente é mais cheio aqui. Pescadores aí, fica com molinete, com anzol. Não vale a pescar. E aqui tem esses barquinhos, todos charmosos. Eu já vim aqui com um drone. Foi em 2018. Quase perdi meu drone aqui. Quase derrubei ele dentro da água. Inclusive vou colocar umas imagens aqui com o caiaque. Fica muito maneiro. 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 marinho que se machuca no mar eles têm uma equipe que eles vão até o local e retira esse animal para prestar cuidados para ele para recuperar e colocar de novo no mar é muito interessante né então aqui tem vários esqueletos ou parte da do organismo de alguns como é um golfinho de nariz de garrafa trataruga cabeçuda, trataruga verde, lobo marinho, pinguim de magalhães bobo pequeno, isso aí eu não conhecia bobo pequeno, tubarão martelo cara olha só que interessante tubarão encalhou na praia da sepultura em bombinhas o animal era uma fêmea estava grávida esses três exemplares fazem parte dos 25 filhotes que estavam para nascer, infelizmente nenhum sobreviveu o animal media quase três metros então tem as fotos embaixo do da mãe e aí tem os filhotinhos eles pegaram e deixaram aqui ó deve ser um material propício né que eles colocam deixam eles armazenados para não se deteriorar a história eu vim nos lugares mais antigos aqui de penha se todo mundo sabe mas a região de penha foi colonizada pelos portugueses depois que os espanhóis chegaram na ilha de santa catarina que atua florianópolis eles tiveram que sair então procurar outra região principalmente para pesca encontrar aqui o norte cidade de penha naquela época essa região era um berço nativo dos vinhos carijós e aqui foi onde iniciou os primeiros povoados também eles fundaram a primeira capela são joão batista tem uma curiosidade referente ao nome da cidade isso é algo particular que eu sempre gosto de saber o porquê que tem esse nome da onde que surgiu qual que é a razão geralmente tem os nomes estranhos a cada cidade tem funciona peculiar mas tem uma raiz isso é interessante eu gosto de saber se você também gosta de saber essa curiosidade deixa aqui nos comentários para eu saber se só eu no mundo tem mais pessoas e se isso é legal trazer aqui para o canal mais vezes beleza outra curiosidade aqui no século 18 e 19 quando os pescadores instalaram armações para fazer uma armadilha né justamente para armar e pegar as baleias capturar elas para extrair o óleo vender lá no rio de janeiro é isso também originou o nome do bairro dessa região que chama armação de da procura armação tem a ver com a armação das baleias afinal de contas tem 63 anos vai completar esse ano mas essa capela está aqui na minha frente já tem mais de 200 anos que foi fundada em 1759 beleza agora vou mostrar pra você ela é uma das capelas mais antigas do brasil ela tem a mesma estrutura criada em desde 1759 hoje ela é um patrimônio histórico do estado e também do município de contas é o maior patrimônio arquitetônico da cidade além disso a gente tem uma vista que é a missão da bahia a gente consegue ver a praia embarcações né aqui na frente a praia trapiche junto com prato cancela manguinho lá atrás eu consigo ver a armação completa né a hora completa da praia de armação e aqui a atual igreja atrás tem cemitério e algo pertinente também serve de curiosidade é que tu reparar todo o litoral todo toda parte do brasil as capelas mais antigas elas eram feitas num ponto onde você consegue enxergar o mar o motivo aquela seja num lugar mais alto porque quando os navegadores eles estavam vindo eles conseguissem enxergar e já vê que existia um povoado estabelecido então se eles chegassem ali eles enfrentar conflitos e até briga né questão de espaço territorial então isso você pode observar desde garopaba são francisco do sul e outras cidades litorâneas você vai perceber que as capelas elas têm vista para o mar e é um ambiente mais alto a cidade de penha tem muita história na camofaleia a igreja é do século 18 só que o município ele só ganhou a categoria mesmo de município só na década de 50 no final em 58 mas na década de 70 passou a ser conhecida aí pelas praias e movimentada no turismo ea partir daí começou a ganhar mais relevância e na década de 90 começou a construção do parque beto carreiro hoje e aí explodiu né todo mundo conhece bem através do parque o de veraneio e recebe aí mais de 100 mil pessoas nesse esses picos de movimentação em várias épocas até mesmo na época de julho ali das férias é mas a cidade tem apenas 40 mil habitantes então a gente recebe aí quase o dobro né quase não o dobro um pouquinho mais o momento é que a cidade é o turismo além disso comércio serviços a parte de pescaria também tenha é o segundo maior produtor de marisco no brasil isso faz com que a gastronomia também seja baseado em frutos do mar não é mais típica além disso a cidade faz divisa com a cidade de pissarras e navegantes navegantes é onde tem o aeroporto é um dos mais famosos aqui de santa catarina né tem bastante fluxo e é bem pertinho daqui fica questão de 15 minutos você chega lá de carro moto óbvio que não tiver trânsito mas aqui é muito difícil ter trânsito muito forte a não ser em época de grande movimento de temporada tá tem as exceções caso você vem aqui passar um final de semana ou até mesmo mais dias é que seria o ideal para conhecer custo tudo que ela que tenha tem para te oferecer é legal você ficar numa pousada num hotel e aqui no book não link da inscrição você pode conferir todas as opções além disso você pode também escolher um apartamento um quarto uma casa mobiliada um lugar diferenciado que você vai encontrar no ar bnb também a gente se encontra aqui no link da inscrição eu já usei tanto no book quanto na bnb os dois funcionam muito bem e é muito bacana em relação ao transporte é como se movimentar aqui na cidade se você vem do aeroporto você pode pegar um uber view pra cá dentro da de penha tanto navegantes quanto pissarras existe um ônibus entre municipal que ele faz algumas rotas o problema é que você não tem tanta clareza dentro do cronograma deles então isso não ajuda você ator que vai passar aqui será o ônibus que hora que ele passa essas informações você não vai encontrar no site não tem um aplicativo que facilita isso outras cidades têm como é blumenau é hoje a gente precisa de usar uma única vez eu não tive uma experiência positiva então não recomendo agora você pode ir alocar um carro da uber táxi 99 enfim é tem várias opções se você assistiu até aqui deixa nos comentários que você achou eu tô preparando uma série de vídeos de cada cidade de santa catarina afinal de contas o meu projeto catarinense ele visa conhecer todos os países e eu pensei porque não conhecer todas as cidades de santa catarina afinal de contas eu sou daqui nasci aqui quero conhecer tudo que tem de melhor afinal de contas santa catarina está entre as cidades o estado mais turístico do brasil porque a beleza que se encontra aqui praia queim no cachoeiras uma série de uma variedade inteira de colonização diferente né alemã italiana portuguesa e entre outros eu quero compartilhar com vocês beleza gente então fique com deus um abraço